Após anos de menosprezo e constante comparação com sua irmã mais velha, a filha perfeita, esta jovem tomou uma decisão que mudaria sua vida para sempre. Em uma noite, reunindo coragem, ela confrontou seus pais e anunciou sua saída de casa, determinada a buscar seu próprio reconhecimento e sucesso. Sua trajetória não foi fácil, mas com o tempo, esta jovem encontrou seu próprio caminho. Agora, seus pais batem na sua porta, porque finalmente descobriram que sua irmã perfeita, não era tão perfeita assim. Eu saí de casa após anos sendo a decepção da família. Agora minha irmã, que sempre foi a favorita, caiu em desgraça. Eu tenho 25 anos, e sempre fui a ovelha negra da família. Minha irmã mais velha, Ema, de 28 anos, foi a filha de ouro desde que eu me lembro. Nossos pais, especialmente nossa mãe, sempre a favoreceram em relação a mim. Isso começou na infância e só piorou com o tempo. Enquanto crescíamos, Ema era a luna estrela, a garota popular, e a que parecia se destacar em tudo. Ela era capitã do grupo de torcida, tirava notas máximas, e foi até eleita rainha do baile. Enquanto isso, eu lutava com a escola, tinha um grupo pequeno de amigos, e preferia passar o tempo na sala de arte duque em eventos sociais. Nossos pais nunca perdiam a chance de nos comparar. Por que você não pode ser mais como a Ema, era uma frase que eu ouvia com frequência. Eles elogiavam suas conquistas o tempo todo, enquanto mal reconheciam as minhas. Quando eu tirava um 8 em um teste, perguntavam por que não era um 10. Quando Ema tirava um 10, havia um jantar de celebração. Esse padrão continuou na vida adulta. Ema entrou para uma faculdade de prestígio com uma bolsa, enquanto eu escolhi uma universidade estadual para estudar arte. Nossos pais estavam empolgados com a escolha da Ema, mas céticos com a minha. Eles questionavam constantemente minha decisão, perguntando se eu tinha certeza de que poderia ganhar a vida como artista. Lembro do dia em que contei minha escolha de faculdade. Estávamos à mesa de jantar, e eu passei semanas reunindo coragem para compartilhar minha decisão. Quando finalmente falei, a expressão do meu pai caiu, e minha mãe parecia prestes a chorar. Ema, claro, comentou, você tem certeza de que é uma boa ideia? A faculdade de arte não é exatamente conhecida pela estabilidade em empregos. Meus pais concordaram e eu senti meus sonhos desmoronando diante dos meus olhos. Apesar da desaprovação deles, mantive minha decisão. Aqueles quatro anos na faculdade foram alguns dos melhores da minha vida. Finalmente me senti em algum lugar onde pertencia, cercada por pessoas que entendiam e apreciavam a criatividade. Eu me destaquei nas aulas, até entrando na lista do reitor várias vezes. Mas sempre que compartilhava essas conquistas com minha família, eram recebidas com respostas mornas. Que bom, querida, minha mãe dizia, antes de mudar rapidamente o assunto para a última conquista da Ema. Após a faculdade, Ema conseguiu um emprego bem remunerado em um prestigiado escritório de advocacia na cidade. Eu, por outro lado, lutava para me estabelecer. Trabalhei em vários empregos de meio período enquanto tentava me estabelecer como ilustradora freelancer. Nossos pais estavam sempre ansiosos para ouvir sobre o último caso ou promoção da Ema, mas mudavam de assunto quando eu tentava falar sobre meus projetos de arte. Lembro de um jantar particularmente doloroso, cerca de seis meses após a formatura. Ema estava visitando a cidade e nossos pais prepararam a comida favorita dela. A conversa inteira girou em torno da recente vitória dela no tribunal. Minha mãe não parava de dizer o quanto estava orgulhosa e meu pai não conseguia parar de sorrir. Quando tentei compartilhar sobre um pequeno trabalho de ilustração que consegui para uma revista local, minha mãe me interrompeu no meio da frase para perguntar sobre os planos da Ema para comprar um apartamento. A situação em casa se tornou insuportável. Eu ainda morava com nossos pais para economizar dinheiro, mas as constantes comparações e sutis desdém estavam afetando minha saúde mental. Ema tinha seu próprio apartamento na cidade, pago pelos pais, é claro. Sempre que ela visitava, era como uma chegada da realeza. Nossos pais passavam dias preparando, limpando a casa, e cozinhando suas refeições favoritas quando ela chegava. Eles a recebiam com abraços e conversas animadas. Minha presença, por outro lado, frequentemente parecia um pensamento secundário. Tentei falar com eles sobre como me sentia várias vezes, mas nunca deu certo. Eles me acusavam de estar com ciúmes do sucesso da Ema ou diziam que eu estava sendo muito sensível. Só queremos o melhor para você, diziam, o que sempre parecia um código para, queremos que você seja mais como a Ema. As comparações constantes afetaram todos os aspectos da minha vida. Comecei a duvidar das minhas escolhas, das minhas habilidades, e até mesmo do meu valor como pessoa. Houve dias em que eu mal conseguia sair da cama, me sentindo inadequaca e um fracasso. Comecei a me afastar dos meus amigos, com vergonha do meu fracasso comparado ao sucesso da minha irmã. Até minha vida amorosa não estava salvo das críticas deles. Quando trouxe meu primeiro namorado sério da faculdade, um estudante de arte como eu, meus pais não ficaram impressionados. Eles passaram o jantar inteiro interrogando-os sobre suas perspectivas de carreira e fazendo comentários velados sobre a instabilidade das carreiras artísticas. Enquanto isso, quando Ema trouxe seu namorado, um estudante de direito de uma família rica, meus pais praticamente estenderam o tapete vermelho. As coisas chegaram ao ápice na semana passada. Eu finalmente consegui um projeto significativo de ilustração para uma série de livros infantis. Não era um pagamento enorme, mas era um passo na direção certa para minha carreira. Fiquei animada para compartilhar a notícia com minha família no jantar. Como de costume, a conversa girava em torno das últimas conquistas da Ema. Ela havia acabado de ganhar um grande caso no trabalho e estava sendo considerada para uma promoção. Nossos pais não conseguiam parar de se gabar sobre o quanto estavam orgulhosos. Quando finalmente houve uma pausa na conversa, eu aproveitei a oportunidade. Falei sobre meu projeto de ilustração, tentando conter a empolgação. A resposta da minha mãe foi, isso é ótimo, querida, mas você não acha que já é hora de arrumar um emprego de verdade? Você não está ficando mais nova, sabe? Meu pai apenas concordou com a cabeça. Eu estava arrasada. Tentei explicar que esse era um trabalho real, que poderia levar a mais oportunidades no futuro, mas eles não estavam ouvindo. Ema interveio, dizendo que provavelmente poderia conseguir para mim uma vaga de entrada em seu escritório de advocacia se eu quisesse uma carreira estável. Isso foi a gota d'água. Me levantei da cadeira, que arranhou fortemente o chão. Eu disse que estava cansada de ser tratada como uma decepção, que estava orgulhosa do meu trabalho e das minhas escolhas. Disse que não podia ficar em uma casa onde eu estava constantemente sendo menosprezada. Meus pais pareceram chocados. Minha mãe começou a dizer algo sobre como eu estava sendo excessivamente sensível, mas eu a interrompi. Disse a eles que estava me mudando, que preferia enfrentar dificuldade sozinha do que viver com a desaprovação constante deles. Ema tentou ser a pacificadora, dizendo para eu me acalmar e não tomar decisões apressadas, mas eu podia ver o olhar presunçoso em seus olhos. Ela estava gostando disso, gostando de ser a filha perfeita enquanto eu era a decepção da família. Fui para o meu quarto e comecei a arrumar minhas coisas. Meus pais e Ema seguiram, tentando me convencer a não ir, mas suas palavras apenas confirmaram o que eu já sabia. Eles me viam como um fracasso, um fardo. Minha mãe até teve a audácia de dizer, se você sair agora, não espere que a gente te ajude quando não conseguir pagar o aluguel. Enquanto eu jogava roupas na mala, memórias inundaram minha mente. O dia em que ganhei uma competição de arte local no ensino médio, e meus pais nem apareceram na cerimônia de premiação porque coincidia com um dos torneios de debates da Ema. As inúmeras vezes em que apresentaram a Ema como nossa filha, a advogada, e a mim como apenas nossa outra filha. A expressão de decepção em seus rostos quando escolhi a faculdade de arte em vez do programa de negócios que eles queriam que eu frequentasse. Naquela noite, saí com o que consegui colocar no meu carro. Enquanto dirigia para longe, vi meus pais e Ema na porta de casa. Minha mãe estava chorando, meu pai parecia irritado, e Ema? Ema apenas parecia indiferente. Eu senti uma mistura de emoções, tristeza, raiva, medo, mas também uma estranha sensação de alívio. Atualmente, estou ficando com uma amiga, tentando descobrir meu próximo passo. Sei que sair foi drástico, mas eu não aguentava mais. Estou exagerando? Deveria ter ficado e tentado fazê-los entender? Ou sair foi a escolha certa? Sinto-me perdida e sozinha, mas também um pouco aliviada por estar fora daquele ambiente tóxico. A ideia de construir uma vida nos meus próprios termos é ao mesmo tempo empolgante e aterrorizante. Estou preocupada com como vou me sair financeiramente, mas também ansiosa para seguir minha arte sem críticas e comparações constantes. Qualquer conselho ou apoio seria apreciado. Atualização 1 Já se passaram cerca de dois meses desde que deixei a casa dos meus pais e muita coisa aconteceu. Queria atualizar vocês e agradecer pelo apoio e pelos conselhos. Suas palavras gentis e encorajamento foram um apoio durante esse período. Depois que saí, passei uma semana na casa de uma amiga enquanto procurava uma solução mais permanente. Foi difícil, mas consegui encontrar o minúsculo apartamento-stúdio que eu consegui pagar com minhas economias e a renda do meu projeto de ilustração. Não é muito, mas é meu. E pela primeira vez na minha vida, sinto que tenho meu próprio espaço. As primeiras semanas foram difíceis. Me dediquei ao meu trabalho, determinada a provar a mim mesma e talvez a minha família que eu conseguiria me virar sozinha. Peguei um trabalho de meio período em uma cafeteria local para complementar minha renda com o trabalho de ilustração. Entre os dois empregos, estava trabalhando quase constantemente, mas era bom ser independente. Havia noites em que chegava em casa exausta, com as mãos doloridas de horas desenhando e fazendo lates, e me perguntava se tinha tomado a decisão certa. A pequena voz na minha cabeça, que soava suspeitosamente como minha mãe, sussurrava que eu era tola por achar que poderia ser uma artista. Mas então eu olhava para as ilustrações que estava criando e lembrava porque escolhi esse caminho. Meus pais tentaram me contatar várias vezes, mas eu não estava pronta para falar com eles. Eu precisava de tempo para processar tudo e me concentrar e me manter de pé sozinha. As mensagens de voz deles variavam de exigências irritadas para que eu voltasse para casa até súplicas emocionadas, perguntando se eu estava bem. Foi difícil ignorá-los, mas eu sabia que precisava de espaço para resolver as coisas por conta própria. Emma ligou algumas vezes, sempre com o mesmo tom condescendente, dizendo que eu estava sendo imatura e que deveria voltar para casa e pedir desculpas. Suas palavras doíam, mas também fortaleciam minha determinação de ter sucesso nos meus próprios termos. Cerca de um mês depois que saí, algo inesperado aconteceu. O livro infantil que eu ilustrei foi publicado e começou a ganhar destaque. O autor compartilhou nas redes sociais e chamou a atenção de alguns blogueiros influentes sobre paternidade. De repente, comecei a receber e-mails de editoras interessadas no meu trabalho. Me lembro de estar sentada no meu pequeno apartamento, olhando para a tela do computador em descrença enquanto os e-mails chegavam. Pela primeira vez, senti que meus sonhos não eram apenas sonhos impossíveis. Chorei naquela noite, mas foram lágrimas de alegria e alívio. Conquistei dois contratos de livros adicionais em rápida sucessão. Não era uma fortuna, mas era o suficiente para eu deixar meu trabalho na cafeteria e me concentrar em ilustração em tempo integral. Pela primeira vez, senti que minha carreira estava decolando. Com esse novo sucesso veio um aumento na confiança. Comecei a acreditar em mim mesma e nas minhas habilidades de uma forma que nunca havia feito antes. Percebi que não precisava da aprovação da minha família para validar minhas escolhas ou meu valor. Nessa época, Emma apareceu no meu apartamento sem avisar. Ela disse que estava preocupada comigo e que nossos pais estavam chateados. A convidei para entrar, mais por educação do que por outra coisa. A princípio, ela parecia realmente interessada em saber como eu estava. Olhou ao redor do meu pequeno apartamento e perguntou sobre meu trabalho. Mostrei o livro publicado e falei sobre os novos projetos. Por um momento, pensei que talvez ela estivesse finalmente me vendo como igual, mas então ela começou com a mesma retórica de sempre. Disse que, embora fosse bom que eu tivesse algum sucesso, não era uma carreira estável. Falou sobre como nossos pais estavam preocupados, como eles apenas queriam o melhor para mim. Ela até sugeriu novamente que poderia conseguir um emprego para mim em seu escritório de advocacia. Enquanto ela falava, senti um sentimento familiar de inadequação surgindo. Mas desta vez, algo era diferente. Olhei para o meu trabalho, espalhado sobre minha mesa, pensei nos e-mails das editoras na minha caixa de entrada e senti um surdo de orgulho. Perdi a paciência. Disse a ela que eu estava bem, que estava mais feliz do que nunca. Apontei que, pela primeira vez, eu estava me sustentando inteiramente com meu próprio trabalho, sem a ajuda dos nossos pais. Perguntei se ela podia dizer o mesmo, considerando que nossos pais ainda estavam pagando o aluguel do apartamento dela. O rosto de Emma mudou. A máscara de preocupação caiu, e eu vi a mesma expressão de superioridade que havia visto na noite em que saí. Ela surtou comigo, dizendo que eu era ingrata e egoísta. Disse que estava magoando nossos pais e que eu deveria me envergonhar de mim mesma. Perdi para ela sair. Enquanto ela estava indo embora, ela se virou e disse, não venha chorando para nós quando essa fase de arte soa falhar. Não estaremos aqui para te socorrer. Depois que ela saiu, me senti abalada, mas também estranhamente bem. Percebi que não precisava mais da aprovação deles. Eu estava conseguindo sozinha, fazendo o que amava, e isso era o suficiente. O encontro com Emma me fez refletir sobre nosso relacionamento ao longo dos anos. Me lembrei de quão próximas éramos quando éramos jovens, antes da competição e cooperações nos afastarem. Senti uma pontada de tristeza pela intimidade que perdemos. Mas também percebi que não podia continuar apegada a essa versão idealizada do nosso relacionamento. Nas semanas seguintes, mergulhei no meu trabalho com vigor. Comecei a me conectar com outros artistas e ilustradores, construindo uma rede de criativos com ideias semelhantes. Pela primeira vez, senti que fazia parte de uma comunidade que me entendia e valorizava. Também comecei terapia para trabalhar as feridas emocionais que carregava. Tem sido difícil, mas tem me ajudado a entender meu valor, além das expectativas da minha família ou do sucesso da minha carreira. Ainda não estou pronta para falar com meus pais, mas me sinto mais forte agora. Estou focada no meu trabalho e construindo uma vida que me faz feliz. Não é sempre fácil, mas vale a pena. Ainda há dias em que duvido de mim mesma, em que sinto falta da minha família, apesar de tudo. Mas então olho para o que conquistei em apenas dois meses sozinha, e me sinto orgulhosa. Estou aprendendo a ser minha própria torcedora, a celebrar minhas vitórias sem precisar da validação de mais ninguém. Agradeço a todos novamente pelo apoio. Significa mais do que vocês imaginam. Para quem está enfrentando lutas semelhantes, saibam que vocês não estão sozinhos. Está tudo bem em escolher a si mesmo, em seguir suas paixões e em definir o sucesso nos seus próprios termos. Atualização 2 Já se passou quase um ano desde a última atualização e mal posso acreditar em quanto mudou. Quero compartilhar o que aconteceu e agradecer a todos novamente pelo apoio contínuo ao longo desta jornada. Minha carreira de ilustração realmente decolou. A série de livros infantis na qual trabalhei se tornou bastante popular e desde então ilustrei vários outros livros. Também comecei a aceitar comissões para capas de revistas e até algumas campanhas publicitárias. Tem sido muito trabalho, mas estou adorando cada minuto. Há cerca de seis meses, mudei para um apartamento maior. Ainda não é enorme, mas tem espaço suficiente para um estúdio de arte adequado. Poder separar meus espaços de trabalho e de vida fez maravilhas pela minha produtividade e saúde mental. Me lembro do dia em que me mudei, em pé no meio do meu novo estúdio, cercada por paredes em branco e o cheiro de tinta fresca. Senti um senso de realização e possibilidade que nunca havia experimentado antes. Minha confiança cresceu junto com minha carreira. Fui convidada para falar em algumas escolas locais sobre carreiras em ilustração e até comecei a mentorar alguns artistas jovens. Parece surreal estar em uma posição para inspirar outros, quando não muito tempo atrás, eu estava questionando minhas próprias escolhas. Agora, sobre o drama familiar. Alguns meses depois da última atualização, minha mãe me ligou do nada. Ela estava chorando e pediu para nos encontrarmos. Eu estava excitante, mas concordei em encontrá-la para um café. Minha terapeuta tinha me encorajado a estabelecer limites, e a trabalhar na cura do meu relacionamento com minha família, então vi isso como uma oportunidade para iniciar esse processo. Quando nos encontramos, ela parecia cansada e abalada. Começou pedindo desculpas pelo modo como me trataram. Ela disse que, depois que eu saí, eles tiveram muito tempo para refletir sobre seu comportamento. Ela admitiu que tinham sido injustos comigo e que se arrependiam de sempre me comparar com Emma. Suas palavras eram o que eu havia ansiado ouvir por anos, mas me senti conflitante. Parte de mim queria aceitar suas desculpas e cair em seus braços como uma garotinha. Outra parte de mim estava cética, perguntando se isso era apenas mais uma tentativa de me fazer conformar as expectativas deles. Então ela soltou uma bomba. Emma havia sido demitida do seu emprego no escritório de advocacia. Aparentemente, ela estava falsificando documentos para seus clientes, o escritório descobriu, e ela imediatamente foi demitida. Fiquei chocada. A filha perfeita, a menina de ouro, tinha caído em desgraça. Tinha uma mistura de emoções, surpresa, uma satisfação distorcida, e uma estranha preocupação pela minha irmã. Mas não era tudo. Emma estava vivendo muito além das suas posses, dependendo dos nossos pais para financiar seu estilo de vida. Quando perdeu o emprego, não conseguiu manter suas despesas. Ela acumulou uma grande dívida de cartão de crédito, e estava enfrentando uma possível expulsão do apartamento. Nossos pais tentaram ajudar, mas a situação estava crítica. Eles já haviam gasto uma parte significativa das economias tentando manter Emma à tona. Minha mãe desabou enquanto me contava isso, dizendo que se sentiam traídos e não sabiam o que fazer. Enquanto ouvia minha mãe, percebi a pressão que Emma deve ter suportado todos esses anos. Sempre tendo que ser perfeita, sempre tendo que corresponder às expectativas dos nossos pais. De certa forma, senti pena dela. Minha mãe perguntou se eu consideraria voltar para casa para um jantar e conversar com uma família. Eu estava dividida, mas concordei. Sentia que estava em um lugar emocionalmente mais forte e poderia lidar com isso agora. O jantar em família foi tenso. Emma estava lá, parecendo nada com uma pessoa polida e confiante que eu lembrava. Ela estava defensiva e irritada, atacando todos. Acusou nossos pais de não a apoiarem o suficiente e a mim de abandonar a família. Mantive a calma e defendi meu ponto de vista. Falei sobre meus sucessos, sobre como construir uma carreira e uma vida para mim mesma sem a ajuda deles. Nossos pais ouviram com uma mistura de orgulho e arrependimento em seus rostos. Emma saiu furiosa no meio do jantar. Depois que ela foi embora, meus pais desabaram. Pediram desculpas novamente pelo modo como me trataram e disseram que estavam orgulhosos do que eu havia conquistado. Perguntaram se eu consideraria voltar para casa. Disse que apreciava o pedido de desculpas, mas não estava interessada em voltar. Eu havia construído uma vida para mim mesma e estava feliz com isso. No entanto, disse que estava aberta a trabalhar em nosso relacionamento e a passar mais tempo juntas. Desde então, as coisas têm melhorado lentamente. Meus pais e eu conversamos regularmente agora, e eles até vieram visitar meu novo apartamento. Perguntam sobre meu trabalho e parecem genuinamente interessados. É uma sensação estranha, ter eles realmente me ouvindo e mostrando orgulho nas minhas conquistas. Ema, por outro lado, cortou contato com todos nós. Pelo que soube, ela havia se mudado para outra cidade para recomeçar. Tentei entrar em contato com ela algumas vezes, mas ela não respondeu. Espero que ela esteja bem, e que consiga encontrar seu próprio caminho, livre da pressão de ser a filha perfeita. Toda essa experiência me ensinou muito. Aprendi que o sucesso não se trata de corresponder às expectativas dos outros, mas de ser verdadeiro consigo mesmo e fazer o que te faz feliz. Também aprendi o valor do perdão. Não tem sido fácil, mas estou trabalhando para perdoar meus pais e Ema, não por eles, mas pela minha própria paz de espírito. Percebi que segurar a raiva e o ressentimento só me machuca a longo prazo. Meu relacionamento com meus pais ainda é um trabalho em progresso. Há momentos em que antigos padrões surgem, e eu tenho que lembrar a eles, e a mim mesma, que as coisas são diferentes agora. Mas, no geral, estamos seguindo em uma direção positiva. Eles estão aprendendo a me apreciar pelo que eu sou, e não pelo que eles queriam que eu fosse. Quanto à minha carreira, ela continua prosperando. Recentemente, fui abordada para ilustrar uma graphic novel, o que é um sonho realizado. Também estou considerando dar um curso em uma faculdade comunitária local, compartilhando minhas habilidades e experiências com outros apaixonados por arte. Olhando para o ano passado, fico impressionada com o quanto mudou. Houve momentos em que duvidei de mim mesma, quando me perguntei se havia tomado a decisão certa ao sair de casa. Mas agora, sei que foi a melhor decisão que eu poderia ter tomado. Isso me forçou a me manter firme, a acreditar em mim mesma quando ninguém mais acreditava. Para quem está enfrentando problemas familiares semelhantes, segure firme. Defenda-se, siga suas paixões, e não deixe ninguém te fazer sentir-se menos do que você é. Nunca se sabe como as coisas podem se desenrolar. Lembre-se de que você tem valor independentemente da aprovação da sua família ou das expectativas de outros. Obrigada a todos novamente pelo apoio ao longo dessa jornada. Isso significou um mundo para mim. Que possamos seguir nossos sonhos, curar velhas feridas e criar a vida que queremos viver. Isto nos leva ao fim desta história. A Emma trabalhava em um escritório de advocacia, era bem sucedida. E ainda assim não conseguia pagar o próprio apartamento. Os pais da autora são os típicos familiares que te menosprezam e dizem que você não é bom o suficiente, até você ganhar dinheiro e mostrar sucesso. Eles usam você. Eles gostam da fama e gostam de aproveitar o sucesso, porque o sucesso da autora é igual a sucesso deles aos olhos deles. Os pais da autora se importam apenas com o quanto de dinheiro ela consegue fazer. Fico feliz pela autora ter conseguido sua independência sozinha. Ela com toda certeza merece pais melhores. E você, o que achou dessa história? Qual o seu conselho para a autora? Me deixe saber nos comentários. Se você gostou desse vídeo, demonstre seu apoio ao canal deixando seu like e um comentário. E considere se tornar um membro do canal clicando aqui embaixo no Seja Membro. Aos membros do canal, o dog do Reddit, Clóvis Fontela, Miqueia Souzas e Herol, muito obrigado pelo apoio. E obrigado a todos por assistirem até aqui. E obrigado a todos por assistirem até aqui.